...do STF, a imagem espelhada descortina-se para as laterais, vista interna do plenário vazio em letras brancas, voltamos a apresentar. ...próximo do início da sessão, a partir de agora você acompanha os julgamentos do Supremo no direto do plenário. O ministro Luiz Fux, presidente do STF, está em pé ao centro da mesa em formato da letra U invertida, posicionado no seu local de assento. Os demais ministros entram no plenário pela esquerda e dirigem-se aos seus locais. Podemos sentar. Muito boa tarde a todas e a todos. Todos vestem a toga preta por cima da roupa. A toga preta tem mangas largas e é comprida. Na parede de mármore clara, ao fundo, um brasão dourado ao centro e um crocifixo à direita. O procurador Augusto Aras está sentado à esquerda do ministro Fux. ...do plenário do Supremo Tribunal Federal, procedendo-se à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 10 de agosto de 2022. A assessora-chefe do plenário, Carmen Lilian Oliveira de Souza, está em pé à direita do ministro Luiz Fux, separados por divisórias de acrílico. Ela tem pele clara, cabelos castanhos claros, alourados nas pontas, lisos, abaixo dos ombros. Veste a toga preta por cima do terno e da blusa vermelhos. Não havendo nenhuma objeção, eu considero aprovada a ata. Com a licença de vossas excelências, eu tenho dois avisos rápidos. Antes de nós iniciarmos o julgamento, prosseguimos já no julgamento do Recurso Tribunal Federal, com agravo 843-989. Os avisos são os seguintes. O primeiro aviso é que, na semana passada, eu recebi, na sede do Conselho Nacional de Justiça, dirigentes da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a BRAG, e do Instituto Palavra Aberta, que relataram medidas tomadas após as mortes dos jornalistas britânicos, Dom Filipes e do indigenista brasileiro, Bruno Pereira, no mês de junho. Segundo o relato que me foi feito, os jornalistas têm passado por treinamentos para proteção física, digital e judicial, em razão do aumento dos casos de agressões contra profissionais da imprensa, principalmente nos últimos anos. As entidades pediram apoio do Supremo Tribunal Federal para a defesa do trabalho jornalístico durante o segundo semestre deste ano, considerando que a liberdade de imprensa, como nós sempre entendemos, é uma premissa da democracia brasileira. Em razão do pleito, eu venho publicamente dizer, em nome de todos nós, que o Supremo Tribunal Federal apoia e defende a imprensa brasileira, bem como entende que a segurança dos jornalistas e demais profissionais deve ser uma das prioridades durante esse período eleitoral que se iniciou oficialmente agora. E, aliás, queria também aproveitar o incêndio para, mais uma vez, lavrar os meus parabéns à cerimônia que ontem foi realizada e o belíssimo e pertinente discurso de Sua Excelência, o ministro Alexandre Moraes, que assumiu a presidência. Nós aqui sempre respeitamos e prestigiamos o nobelíssimo trabalho de reportar os fatos e informar a população brasileira de sorte que essas entidades podem contar com o Supremo Tribunal Federal. O segundo aviso, que é um segundo aspecto muito caro a todos nós, é lembrar a todos os nossos colegas a homenagem que nós vamos fazer hoje ao ministro de hoje de sempre, Teori Zavascki, que será realizada no Museu do Supremo Tribunal Federal após a sessão às 18 horas, com a presença de familiares, amigos, servidores, ministros e ministras dessa casa. Só apenas relembrar que às 18 horas nós temos essa sessão solene de homenagem ao saudoso e estimado amigo ministro Teori Zavascki. Então, eu chamo para prosseguimento de julgamento ao recurso extraordinário com agravo 843-989. Em continuidade, o julgamento, após o voto do ministro Alexandre de Moraes, que dá provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, propondo a fixação da seguinte tese, e do voto do ministro André Mendonça, que dava provimento ao agravo para conhecer do RIE. No mérito, dá-lhe provimento, propondo a fixação da tese que aqui consta, o julgamento foi suspenso. Sua Excelência, o ministro André Mendonça, ele me pede a palavra ao início da sessão para prestar alguns crescimentos que entende... Letreiro abaixo. O tribunal julga se as alterações na lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas retroativamente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Minha saudação a Vossa Excelência, ministro Fux. O ministro André Mendonça senta-se à ponta da mesa, à direita. Cumprimentando, não apenas pela posse, mas também pelas palavras e sua fala na assunção da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que certamente trouxe parâmetros importantes... O ministro André Mendonça tem pele clara, cabelos grisalhos, usam óculos de armação preta delicada, quadrado, veste a toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata vinho. Serão muito exitosos na gestão que desenvolverão à frente do TSE. Minha saudação às eminentes ministras, Carmen Lúcia e Rosa Weber, senhores ministros, senhor procurador-geral da República, advogados, advogadas, servidores e servidoras aqui presentes. Sr. Presidente, eu trago um breve esclarecimento sobre o quarto tópico da minha síntese de voto, que trata da prescrição geral. São quatro tópicos dessa síntese do meu voto. A primeira se refere à retroatividade da questão da impossibilidade de caracterização de improbidade na modalidade culposa, prevista até a alteração da lei 14.230. Em relação aos ilícitos do artigo 10, o segundo dispositivo, prevendo a possibilidade recisória. Terceiro lugar, trato da prescrição intercorrente, no sentido de aplicação imediata, mas a partir do advento da novela legislação. E no quarto tópico, da prescrição em geral, previsto no artigo 23 caput, que passou a ser referida como de oito anos o prazo, a contar da prática do ato ilícito. Nesse tópico, a síntese que trago, e numa tentativa de aclarar, na verdade, a posição que já havia trazido anteriormente, mas penso que traz mais clareza na sua expressão de significado do que eu considerei mais adequado à luz do texto constitucional. Então, eu digo, o novo prazo de prescrição geral, previsto no caput do artigo 23 da lei 8.429, alterado pela lei 14.230 de 2021, tem aplicação imediata, inclusive quanto a fatos pretéritos. Contudo, se a prescrição do direito de ação já havia se iniciado quando do advento da alteração promovida pela nova legislação, aplica-se o princípio da outra atividade da norma anterior, ou seja, prevalece o prazo prescricional de cinco anos que já estava em curso. Então, o fato mesmo sendo pretérito, se não se iniciou ainda quando do advento da nova legislação o prazo prescricional, se aplica o prazo de oito anos. Se já havia se iniciado o prazo de cinco anos, se encerra o lapso da prescrição com a consumação no tempo de cinco anos. É como eu queria esclarecer, agradecido pela concessão da palavra, senhor presidente. A secretaria conseguiu anotar? A vossa excelência depois passaria para a secretaria, para nós, porque são vários itens. Eu creio que já, com certeza. O senhor Moraes? Só o agradecimento a vossa excelência pelas palavras e também ao ministro André. Senta-se também à direita, ao lado do ministro André Mendonça. Ele tem pele clara, completamente calvo, usa toga preta por cima do terno preto, camisa clara, gravata azul. Feitos esses esclarecimentos pelo ministro André Mendonça, na ordem de votação, passo a palavra à sua excelência, o ministro Nunes Marques. Senhor presidente, O ministro Nunes Marques senta-se à esquerda, à ponta da mesa. Senhor procurador-geral da República, doutor Augusto Aras, senhora secretária da sessão, senhores advogados, ele tem pele morena clara, cabelos grisalhos, usa toga preta por cima do terno azul marinho, camisa branca, gravata vermelha. Senhor Alexandre de Moraes, pela posse, como presidente, do Tribunal Superior Eleitoral, desejar à vossa excelência uma profícua gestão. Tenho absoluta certeza que será uma gestão exitosa. Vossa excelência ontem já deu o tom do que o Brasil precisa. União e harmonia é o que precisa o povo brasileiro, é o que espera o povo brasileiro para as próximas eleições. E eu tenho certeza absoluta que a vossa excelência será exitoso nessa caminhada. Quero também parabenizar o ministro Ricardo Lewandowski pela assunção à vice-presidência desse tribunal. Quero apenas pontuar esse parabéns extraindo da fala do ministro Mauro Câmpio, que vossa excelência é um dos brasileiros, ele conseguiu destacar, mais proeminente da República. Então, é sorte do povo brasileiro de tê-lo lá e sorte também do ministro Alexandre de Moraes tê-lo como vice-presidente para poder auxiliá-lo nessa longa jornada. E não posso deixar também de parabenizar o ministro Edson Fachin também pela exitosa gestão, um momento difícil para o país e marcado também por muita competência, dinamismo e muita proeficiência e que eu destaco não só as grandes realizações, mas também a forma didática como conseguiu transmitir isso ao povo brasileiro. Passo agora, senhor presidente, ao meu voto. Eu só queria fazer um parênteses que todos os elogios que eu lancei à posse de ontem e ao ministro Fux. A sua excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, foi tão generoso, como eu disse a ele, com as palavras na última sessão antes do S.A. e ao eminente ministro Edson Fachin, que eu carinhosamente chamo de conselheiro da República. Senhor presidente, eu conheço do recurso na forma já declinada pelo eminente relator. da edição da Lei 14.230, de 2021. Em 21 de outubro de 2021, foi publicada e entrou em vigor imediatamente a nova Lei de Improbidade Administrativa, Lei 14.230, de 2021, a qual, alterando a Lei 8.429, de 1992, promoveu reformas estruturais no sistema normativo referente à improbidade administrativa, vindo a eliminar o tipo culposo das improbidades, instituir novo termo inicial e novo prazo de prestação ou de prescrição geral, assim como a prescrição intercorrente em ações que visem a aplicação de sanções por improbidade administrativa. A redação atual da Lei 8.429 estabelece ser em atos de improbidade administrativa as condutas dolosas previstas nos seus artigos 9, 10 e 11. De acordo com a descrição no tribunal, julga-se as alterações na Lei de Improbidade Administrativa podem ser aplicadas retroativamente, vota o ministro Nunes Marques. ...tipificado nos mencionados artigos 9 e 11, não bastando a voluntariedade do agente. Por sua vez, a nova redação do parágrafo 3º do mesmo artigo 1º da Lei 8.429, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa na hipótese de mero exercício da função ou desempenho de competências públicas sem comprovação de ato doloso com fim ilícito. No tocante à prescrição, a Lei 14.230 estipulou o prazo geral de 8 anos contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessar da permanência. Também previu a prescrição intercorrente após o ajuizamento da ação e antes do trânsito em julgado, hipótese em que, verificada uma das causas interruptivas, o prazo recomece a correr do dia da interrupção, mais pela metade do prazo previsto no capítulo desse artigo. Por fim, a Lei 14.230 instituiu o artigo 1º parágrafo 4º da Lei nº 8.429 afirmando que passam a ser aplicáveis ao sistema da improbidade administrativa os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador e esse é um ponto de grande interesse para decidir-se a questão da possível retroatividade da Lei 14.230 de 2021. Surge, então, a questão de ampla repercussão a respeito da qual a causa concreta subjacente é exemplar de saber se alterações legislativas se aplicam total ou parcialmente às ações de improbidade em curso na data da publicação da Lei 14.230 de 2021 ou até mesmo às transitadas em julgado anteriormente. A questão é tipicamente constitucional porque, como se sabe, no Brasil, a Constituição prevê e disciplina o conflito de leis no tempo, repelindo a retroação que atinge direito adquirido, ato jurídico perfeito ou coisa julgada. Admite a Constituição, por outro lado, a retroação da lei penal mais benéfica. Então, para a concreta solução da controvérsia em análise, é preciso fixar se a Lei 14.230 de 2021 é irretroativa por sua natureza ou por atingir direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e ou coisa julgada. Artigo 5º, inciso 36 da Constituição, ou se, pelo contrário, tal diploma é retroativo por ser assimilável à ideia de lei penal contida no artigo 5º, inciso 40 da Constituição, segundo os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Passo a análise desses diferentes aspectos do problema. A irretroatividade das leis do sistema constitucional brasileiro. O padrão geral da eficácia temporal das normas é a irretroatividade. O direito é prescritivo e a sua imperatividade como tal volta-se naturalmente para o presente e para o futuro. Embora, para aplicação da norma, seja necessário regresso mental ao passado para reconhecer qual a norma incidiu sobre o fato, assume-se tecnicamente que as normas sempre operam prospectivamente. Como diz Bob, a função prescritiva própria da linguagem normativa consiste em dar comandos, conselhos, recomendações, advertências, influenciar o comportamento alheio e modificá-lo em suma, no fazer-fazer. As normas que intentam produzir vigência no passado deixam de ser essencialmente prescritivas para tornarem-se expressivas no desejo revisionista do legislador no sentido de substituir o preceito ou a consequência jurídica adrede conjecturada por outros subsequentemente cogitados. A demonstração maior desse aspecto, por assim dizer, postiço da retroação, é que não seria possível, à época dos fatos, antever a norma supervenientemente aditada, donde também não seria concebível seu cumprimento voluntário de forma contemporânea aos fatos. É por essa razão que apenas excepcionalmente para fins geralmente de alguma forma de indulgência admite-se a eficácia retroativa das normas, visto que em tais casos a retroação não surpreende negativamente o destinatário da norma com nenhuma obrigação nova que ele não poderia mesmo ter cumprido, mesmo antes, o favorece com algum benefício. A questão da irretroatividade da lei no Brasil sempre teve natureza constitucional. O artigo 179, número 3 da Constituição do Império determinava que as disposições legais não teriam efeito retroativo, acrescentando o número 11 no mesmo dispositivo que ninguém seria sentenciado senão pela autoridade competente em virtude de lei anterior e na forma por ela prescrita. A Constituição de 1891 repetiu esses preceitos. A Constituição de 1934 previu a retroatividade da lei penal mais benéfica, artigo 113, número 27, e adotou a regra que se tornaria tradicional, que vinha da lei de introdução ao Código Civil de 1916, no seu artigo 3º, e mais remotamente no projeto do Código Civil de Coelho Rodrigues, artigo 5º, segundo a qual a lei nova não deve prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é a coisa julgada, artigo 113, número 3. A Constituição de 1937, no seu artigo 122, seguindo a sua tendência autoritária, somente dispôs que as penas estabelecidas ou agravadas na lei nova não se aplicariam aos fatos anteriores, nada dizendo sobre a irretroatividade de outras leis. A Constituição de 1946, artigo 141, parágrafo 3º, voltou a adotar a fórmula de 1934, reportando-se novamente a intangibilidade do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada. A Constituição de 1967, no seu artigo 150, parágrafo 3º, inclusive depois da emenda constitucional 1 de 1969, reiterou essa solução constitucional para o problema da irretroatividade da lei. Finalmente, a Constituição de 1988 não apenas reeditou a clássica fórmula de proteção contra a irretroatividade, no seu artigo 5º, inciso 36, como também fixou a retroatividade da lei penal benigna, artigo 5º, 40, e detalhou o caráter necessariamente prospectivo de normas tributárias gravosas, artigo 153, e 195, parágrafo 6º. Desse breve histórico, pode-se concluir que a garantia constitucional contra a irretroatividade da lei sempre se referiu à proteção do indivíduo contra a atividade legislativa do Estado. Não há, com a devida venha dos que pensam de modo diverso, espaço hermenêutico para invocar cláusula da irretroatividade da lei para proteger a moralidade pública ou o direito difuso à probidade na administração, favorecendo o poder punitivo do Estado, tanto mais se o próprio legislador determinou a retroação da lei superveniente mais benigna. E isso me parece que ocorreu, ao expressamente dizer ao legislador reformador que se aplicam ao sistema da improbidade os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. Artigo 1º, parágrafo 4º, da lei 8.429, de 92, na redação dada pela lei 14.230, de 2021. Logo adiante, voltarei a esse assunto. Por agora, quero insistir em que a retroação da lei no sistema constitucional brasileiro, embora não seja um movimento ordinário da atividade normativa, pode sim ser determinada pelo legislador, desde que não se ofenda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esses são os limites constitucionais que o legislador não pode suplantar para instituir uma lei retroativa. Pois bem, verifiquemos, antes de tudo, se o legislador quis a retroação da lei 14.230, de 2021. Há voluntas legislatórias na retroação da lei 14.230, de 2021. Creio que, da simples leitura do texto da lei 14.230, não pode restar nenhuma dúvida de que é do interesse do legislador que a norma tenha aplicação retroativa. por todos, o artigo 1º, parágrafo 4º da lei 8.424, na redação dada pela lei 14.230, é elucidativo a esse respeito. Diz o referido dispositivo, artigo 1º, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Parágrafo 4º, aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta lei os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador. O direito administrativo sancionador pode ser entendido como aquilo que diz respeito ao poder que o Estado tem de punir com sanções não penais, isto é, sanções não privativas da liberdade de ir e vir, o qual é exercido pela administração pública contra particular ou administrada em decorrência de infrações de natureza administrativa. Na dicção de Luiz Mauro Lidemeia trata-se de abro aspas expressão do efetivo poder punitivo do Estado no âmbito do direito administrativo direcionada à responsabilização do servidor público em sentido amplo e ou do particular em órbita não penal que tenha tentado contra o interesse coletivo os princípios da administração pública e ou a moralidade administrativa. Volto eu. Como todo ordenamento jurídico também o direito administrativo sancionador deve ser conformado e interpretado à luz das normas constitucionais centro de gravitação do sistema normativo. É dizer, aos acusados precisa ser assegurado um mínimo de direitos e garantias. Para além dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, há outros preceitos encerrados na Constituição da República aos quais o direito administrativo sancionador deve observância, quais sejam o da legalidade sob a forma da tipicidade, ainda que não tão exigente quanto a tipicidade penal, o da culpabilidade e da pessoalidade penal, o da individualização da sanção e o da razoabilidade e proporcionalidade da pena, assim como a retroação da lei sancionadora mais benéfica. Regis Fernandes de Oliveira, ainda no regime constitucional pretérito, já afirmava que a retroação da lei mais benéfica deveria incidir no âmbito das sanções administrativas. Edilson Pereira Nobre Júnior, por seu turno, observa que a retroação da norma mais benéfica apenas não deve ocorrer quando a norma sancionadora for excepcional ou temporária, porque em tal caso, como observa o juiz e o doutrinador, esta perderia, abro aspas, todo o seu atributo intimidativo, caso o agente de antemão já tivesse conhecimento de que caçada a situação anormal ou o intervalo de sua vigência ficaria impune em face da injunção da retroatividade da norma retora da competência punitiva. Em pauta, o tribunal julga se as alterações na lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas retroativamente. Quem vota é o ministro Nunes Marques. revisão do Instituto da improbidade administrativa feita pelo legislador com pretensão de estabilidade. Pericles Ferreira de Almeida, que fez um interessante estudo sobre o tema da retroatividade da lei benéfica no direito administrativo sancionador, também defende que prevalece no direito administrativo sancionador o princípio da retroatividade da norma mais benéfica, com configuração fundamentalmente idêntica do direito penal. Acresce que os anais do processo legislativo apontam que a matéria da retroatividade foi expressamente discutida pelo Congresso Nacional, tendo sido firmada a orientação no sentido de que ela deveria ser obviamente aplicável, a ponto de sequer ser necessário mencionar expressamente no texto. A propósito disso, João Trindade Cavalcante Filho, consultor legislativo do Senado, afirma, abro aspas, se não bastasse os posicionamentos da doutrina amplamente majoritária e da jurisprudência dominante do STJ, a partir da pesquisa em relação à tramitação parlamentar do projeto de 2021, verifica-se que a própria Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ, do Senado Federal, abordou especificamente a questão da retroatividade das novas normas, com efeito, ao rejeitar a emenda número 40, que visava inserir no texto do PL referência expressa à retroatividade das normas benéficas com o relator do PL em manifestação acolhida pelo colegiado, assim se manifestou. A emenda número 40 do senador Dário Berger propõe a inclusão de artigo onde couber no projeto de lei 2505 de 2021 para que as alterações dadas pela presente proposição se apliquem desde logo em benefício dos réus. Rendendo homenagens ao senador Dário Berger, deixo de acolher a proposta tendo em vista que já é consolidada a orientação de longa data do Superior Tribunal de Justiça na linha de que, considerando os princípios do direito sancionador, a novácio legis em mélios deve retroagir para favorecer o apenado. Recurso especial número 1.153.083 Mato Grosso, relatou o ministro Sérgio Cuquina, julgado em 19 de novembro de 2014. E ele prossegue, é bem verdade que a mesa legislatória não é elemento vinculante da interpretação da norma objetivada. Todavia, nesse caso específico, é inegável reconhecer o dever do intérprete de levar em consideração uma inequívoca manifestação do órgão legiferante sobre a questão específica da retroatividade, rejeitando sua previsão expressa por considerar tal disposição desnecessária à luz da jurisprudência do próprio STJ sobre a questão. Fecho aspas. Em suma, o legislador iniludivelmente quis a retroação das normas benéficas da Lei 14.230 de 2021. A retroação aqui não deve ser extraída de meras inferências e constatações indiretas, não. Ao fazer remissão aos princípios do direito administrativo sancionador, o legislador intentou assimilar os postulados elementares do direito sancionador ao processo de improbidade, entre os quais está o da retroação da lei mais benéfica. Além disso, como demonstrei acima, os debates legislativos não deixam dúvida de que é a intenção manifesta do legislador que se opere a retroação das normas mais benignas. ressalto mais uma vez que a Constituição não veda totalmente a retroação de efeito normativo, mas apenas não admite aquela que contraria direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. A retroação é uma opção do legislador, mas ela não pode ser exercida em detrimento dessas três cláusulas de estabilidade. apreciemos então se algum desses bloqueios contra a retroação foram rompidos pela nova legislação do direito adquirido. Não há demonstração de que a retroatividade da lei 14.230 de 2021 atinge algum direito adquirido, até porque esse conceito sequer se aplica adequadamente ao tipo de direito que está em discussão aqui. Na ação de improbidade, de um lado está o autor postulando a aplicação de certas sanções não penais a um agente ou ex-agente público, com fundamento na moralidade pública e na probidade na administração. De outro está o réu defendendo o seu patrimônio em gênero, seus direitos políticos e outros direitos de participação na vida pública que podem ser atingidos por uma eventual sentença condenatória. Como se vê, os direitos que estão em jogo no processo dessa natureza não são daqueles em que se possa falar serem adquiridos depois do cumprimento de certas exigências e que poderiam ser perdidos pela aplicação retroativa da nova lei. O direito de punir titularizado pelo autor da ação de improbidade é imanente ao Estado e é um direito difuso constituído de um vasto regime jurídico que pode ser pontualmente suavizado ou agravado sem que se possa falar em sua perda ou destruição conforme a pacífica jurisprudência do tribunal. Lembro que o tribunal já teve a ocasião de admitir, por exemplo, que a instituição de um prazo decadencial para revisão de ato de concessão de benefício previdenciário poderia atingir benefícios anteriores à lei sem que isso implicasse qualquer ofensa do direito adquirido. Refiro uma ORE 626-489-Sergipe e relatoria do ministro Roberto Barroso julgado em 16 de outubro de 2013. Os direitos políticos e ao patrimônio em geral do réu também não são exatamente suscetíveis de uma aquisição no sentido empregado pela Constituição no artigo 5º inciso 36. E de resto, os direitos do réu não foram prejudicados pela nova lei, mas ao contrário, foram favorecidos, portanto, não faz o menor sentido falar-se de prejuízo a algum direito adquirido do réu nem do autor. Em outras palavras, a retroatividade da lei 14.230 não tem aptidão para atingir nenhum direito adquirido. Ato jurídico perfeito, respeitando as posições diversas, creio que também a lei 14.230 não infringe nenhum ato jurídico perfeito. É que não se discute a anulação de atos processuais em ações de improbidade em curso. Isso não está absolutamente em jogo. As citações, intimações, audiências, sentenças, acórdãos referentes às ações de improbidade em curso no Poder Judiciário, a não ser por outro fundamento, não serão anulados pela retroatividade da lei mais benéfica aqui em discussão. Na verdade, a lei 14.230 tanto alterar a definição de improbidade como ao dispor sobre a prescrição da pretensão punitiva é lei de direito material, não de direito processual. A retroatividade da lei dirige-se para abrandar o poder de punir do Estado, impondo-lhe limitações materiais e temporais mais compatíveis com a dignidade dos acusados e com o direito à duração razoável do processo. Não se trata, portanto, nos pontos em que discutimos de uma lei formal que vise a reordenar rotinas procedimentais das ações de improbidade, mas antes de uma lei substancial quem tenta abrandar, como disse, a eficácia do poder punitivo estatal. Disso decorre que não se pode falar que a retroatividade da lei atingiria atos jurídicos processuais que estariam perfeitos e acabados. Absolutamente não. Os atos processuais, repito, não devem ser anulados pela nova lei, nem esse é o propósito dela. A retroatividade benéfica aqui atinge é o âmago da hipótese da ilicitude para redefiní-la, excluindo da sua extensão material à modalidade culposa, assim como atinge também a extensão temporal da pretensão punitiva, reduzindo-a e submetendo-a a intervalos de eficácia com contagem regressiva rumo à abolição, mesmo durante a tramitação da ação de improbidade, que é a prescrição intercorrente. Para usar a linguagem própria da nossa jurisprudência, é uma lei que altera um regime jurídico de direito material. Em que tal retroação atinge atos jurídicos perfeitos? O direito de punir só está perfeito quando a sentença condenatória transita em julgado. Então, sim, ela estará perfeita, mas aí incide a garantia da coisa julgada que analisarei no tópico seguinte, da coisa julgada. Quanto aos processos que, na data de entrada em vigor da nova lei, já tenham sido julgados por sentença transitada em julgado, aí sim, parece-me que realmente a lei 14.230 não pode retroagir. É que nessa circunstância, a retroação esbarraria no disposto do artigo 5º, inciso 37, enfim, da Constituição Federal, a lei 36, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. E no campo da improbidade, não existe algo semelhante à revisão criminal por meio do qual se poderia rever a condenação, nem o legislador criou alguma ação revisional específica como poderia ter feito. Peço venha ao eminente ministro André Mendonça, que me parece ter cogitado da aplicação da recisória quanto a condenações transitadas em julgado por improbidades culposas. Mas é puto que tal ação não seria viável a míngua de hipótese legal de cabimento de tal ação. Diferentemente da revisão criminal, a ação recisória não tem previsão de ser cabível pelo advento de lei superveniente mais benéfica. Na verdade, fatos supervenientes à coisa julgada na lei processual civil geralmente são objeto de defesa em incidentes do cumprimento da sentença, não em ação recisória. Tudo que antecede a formação da coisa julgada sofre os efeitos de sua eficácia preclusiva e é justamente contra esta que se volta a ação recisória. Já o que ocorre depois da coisa julgada não pode ser objeto da recisória, precisamente porque se subordina à dita eficácia preclusiva. Seja como for, a lei nova benigna no campo civil não pode se sobrepor à coisa julgada dado o disposto no artigo 5º inciso 36 da Constituição Federal. Portanto, em relação às condenações transitadas em julgado, mesmo por improbidade culposa, não vejo como se aplicar retroativamente a lei. No mais, a extinção do tipo culposo e as novas regras de prescrição no que forem mais benéficas ao réu devem retroagir por ter sido essa vontade expressa do legislador, sem que se possa encontrar óbice na Constituição Federal. A retroatividade da lei penal mais benéfica e a natureza da improbidade. Para além dos argumentos acima, não é despropositado invocar também o artigo 5º inciso 40 da Constituição, que prevê a retroação da lei penal mais benéfica. Afirma tal dispositivo, artigo 5º inciso 40, a lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Certo, pode-se argumentar que a referência à lei penal não foi casual e quer mesmo restringir a retroatividade benéfica apenas à nova lei que discipline o direito do Estado de aplicar sanções de privação de liberdade de IVI, ou seja, o direito penal. Mas sempre quando é vida venha, creio que essa não é a melhor interpretação do dispositivo constitucional. Lei penal aqui precisa ser compreendida em seu sentido mais profundo, como lei que prevê penalidades contra o cidadão e não apenas como lei do direito penal. No direito português, o chamado regime geral das contraordenações, decreto-lei 433 de 82 praticamente equipara os ilícitos administrativos e penais em termos de garantias do cidadão. O artigo 3º número 2 do citado regime geral manda aplicar a lei nova mais benéfica às contraordenações. O artigo 3º aplicação no tempo. Se a lei vigente ao tempo da prática do fato for posteriormente modificada, aplicar-se a lei mais favorável a arguído, salvo se esse já tivesse sido condenado por decisão definitiva ou transitada em julgada já executada. Com isso, quero dizer que não é preciso equiparar totalmente a ação de improbidade a uma ação penal para que o artigo 5º inciso 40 seja aplicável também no campo da improbidade. O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de qualificar a ação de improbidade no campo da ação civil. Disso não há dúvida, especialmente nas discussões sobre a competência de foro das ações de improbidade. Estabeleceu-se de forma mais ou menos tranquila na corte que lei ordinária não pode criar competência por prerrogativa de foro para o julgamento de ações de improbidade porque as regras constitucionais sobre o prerrogativo de foro se referem expressamente a crimes. A DI 2797, relator ministro, se é púlveda, pertence. Porém, como demonstra o eminente ministro Gilma Mendes, em sede doutrinária, essa tese precisa de ajustes para não culminar em completa subversão do sistema de competências judiciais. E esses ajustes são decorrência do reconhecimento da semelhança entre os tipos que caracterizam a improbidade administrativa em comparação com os tipos dos chamados crimes de responsabilidade que podem ser praticados por autos dignatários do Estado. Escreveu o ministro Gilma Mendes, abriu aspas. A análise das condutas tipificadas nas leis 8.429 e 1.079 de 50, assim como das penalidades ali previstas, evidencia que tais diplomas estão a disciplinar o mesmo setor do direito punitivo, os chamados crimes de responsabilidade. Em síntese, cabe concluir que a disciplina punitiva de ambas as leis opera no mesmo espaço normativo definido pela Constituição, ou seja, no âmbito dos chamados crimes de responsabilidade. Em outras palavras, se a Constituição estabelece que os agentes políticos respondem por crime comum ou de responsabilidade perante o Supremo Tribunal Federal, entender que tais agentes devem responder a processo assemelhado ou de consequência assemelhada perante juiz de primeiro grau, não pode ser admitido. Fecho aspas. De fato, uma interpretação que considerasse a ação de improbidade uma ação civil como qualquer outra, a despeito das graves consequências que ela pode induzir para o réu como perda de cargo político, por exemplo, teria de admitir também que tais ações poderiam ser propostas em primeiro grau de jurisdição, mesmo quando tivessem como réu os ministros de Estado ou ministros de tribunais superiores e até do Supremo Tribunal Federal, os quais normalmente estão sujeitos a julgamento apenas pelo Senado Federal por crimes de responsabilidade, cujas descrições típicas são notoriamente semelhantes às de improbidade, especialmente o artigo 4º, inciso 5, da Lei nº 1079, de 50, e não tem combinação de pena de privação de liberdade, artigo 2º, da Lei nº 1079, de 50, assim como na Lei de Improbidade. E outra não poderia ser a conclusão. O ilícito que constitui improbidade administrativa está mais próximo de um crime que um ilícito civil. Basta ver que o Conselho Nacional de Justiça mantém um Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa e Ineligibilidade, que é o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa e Ineligibilidade. Semelhante a um rol de culpados no processo penal. Em pauta, ação no Recurso Extraordinário nº 843-989, recorrente, Rosemary Teresinha Córdoba. Por todas essas razões, o tribunal julga se as alterações na lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas retroativamente. Vota o ministro Nunes Marques. Sobretudo quando o legislador assim o determinar. Não se trata de justapôr os dois regimes, nem de afirmar a improbidade, que a improbidade é um ilícito criminal. Trata-se, tão somente, de reconhecer que a improbidade administrativa, posto seja um ilícito administrativo, tem repercussões de grande alcance sobre a paz e a dignidade dos réus que por elas respondem, devendo assim ser tratada com o máximo de cuidado pelo aplicador das normas. A retroação da lei mais benigna do campo sancionador resulta do fato de que sua edição em si mesma indica avanço no pensamento do Estado a respeito do fato ilícito e da respectiva punição, de modo que não faz sentido continuar caprichosamente aplicando a lei anterior mais gravosa quando o próprio legislador editou tanto da nova lei como da antiga sem qualquer ressalva expressa tiver feito nova avaliação menos onerosa da sanção e dos seus acessórios. Essa é uma conclusão que se pode extrair do sistema hermenêutico constitucional e que se manifesta em várias áreas do direito infraconstitucional. No campo do direito tributário, por exemplo, o Código Tributário Nacional esclarece que leis meramente interpretativas ou mais benéficas ao contribuinte quanto às sanções pelo não cumprimento de obrigações tributárias devem retroagir. A exemplo do artigo 106 do CTN. Artigo 106, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito. Inciso 2, tratando-se de ato não definitivamente julgado. A, quando deixe de defini-lo como infração, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, quando lhe comine penalidade menos severa que prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. A razão disso é muito simples. É que a garantia constitucional contra a irretroatividade da lei, aquela esculpida no inciso 36 do artigo 5º, está direcionada ao cidadão para protegê-lo contra atos estatais inovadores que atingem situações jurídicas constituídas, não podendo ela ser interpretada como garantia do Estado contra si mesmo, o que indiretamente cristalizaria penas e procedimentos sancionatórios sempre em patamares mais altos para todos que fossem processados antes da edição de leis benéficas. Essa tem sido a orientação do Tribunal, conforme se observa na súmula 654 do STF. A garantia da irretroatividade da lei prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha ditada. O Estado é um só, o Ministério Público é órgão, o Congresso Nacional também é órgão, mas ambos fazem parte do mesmo Estado Federal. A lei editada pelo Congresso Nacional verbaliza a vontade do Estado. Não há fundamento para que o Ministério Público ou qualquer agente público venha a juízo invocar a irretroatividade da lei que o próprio Estado editou para sua autocontenção. Ora, se o Estado inova legislativamente, abrindo mão de punir certos fatos ou reduzindo penas ou criando mecanismos pelos quais torna mais exigente a observância de certos procedimentos pelo órgão da acusação, está claro que isso deve beneficiar todos os cidadãos e não apenas aqueles que casualmente foram acusados de cometer infração antes da edição da nova lei. Pensar de outro modo, com a devida vênia, seria admitir que o Estado, representado pelo Ministério Público nas ações de improbidade, poderia invocar a garantia da irretroatividade da lei a favor de si mesmo. A nova lei mais benéfica, sem qualquer cláusula expressa que vede a retroatividade, representa a reconsideração completa do tema pelo Estado, devendo ser aplicada a todos os efeitos pendentes, a todos os feitos pendentes. A improbidade culposa. No caso do exame, observa-se que a lei 14.230 de 2021 deixou de classificar como improbidade administrativa o ato culposo que cause prejuízo ao erário. Tal tipo de conduta continua sendo ilícito administrativo, mas deixou de ser improbidade. Claramente, essa modificação legislativa tem consequências de longo alcance, pois exclui do campo da improbidade uma vasta gama de atos que outrora poderiam sofrer sanções típicas da improbidade administrativa, tais como as condutas puramente negligentes, imprudentes ou imperitas. O legislador reformador não fez acepção entre condutas atuais, futuras e passadas. Ele simplesmente deixou de considerar ímprobos os atos e as omissões culposas. E essa modificação legislativa veio na esteira de uma série de outras alterações que foram na mesma direção de reservar as penas por improbidade para atos intencionais e não para condutas negligentes, imprudentes ou imperitas. Está claro que, em tal contexto, a retroação da lei para colher condenações não transitadas em julgado é de ser admitida, porque não há direito adquirido a punir, de certa maneira, nem ato de condenação perfeita sem trânsito em julgado, consistindo a modificação no ponto em algo que elimina o tipo improbidade culposa, a lei exame assemelha-se uma abulício crímenes e como tal deve ser tratada. Logo, em relação aos processos pendentes que houvessem sob improbidades administrativas culposas, como aliás é justamente o caso dos autos, a meu ver, com todas as venhas ao que pensam de modo diverso, é de rigor a extinção das ações por perda superveniente de objeto. É até discutível se aqui estamos tratando propriamente de uma retroação da lei mais benigna ou da aplicação imediata dela, porque na verdade enquanto não transitada em julgada a sentença, a prestação jurisdicional ainda não terá se aperfeiçoado totalmente. Seja como for, cabe ao juiz aplicar o processo pendente à lei superveniente que promove a autocontenção do poder estatal, visto como o sistema punitivo é um regime jurídico que como tal sofre transformações que devem ser levadas em conta a todo momento enquanto não transitada em julgada a sentença certo e da oportunidade da modificação. Pode-se considerar que a lei anterior era mais propícia para tutelar a moralidade administrativa. Pode-se, enfim, considerar absolutamente inconveniente a modificação, mas essas considerações puramente subjetivas não constituem nenhum obstáculo jurídico oponível à vontade legislativa de eliminar o tipo culposo do campo da improbidade administrativa. Não importa se estamos diante de um crime ou de um ilícito administrativo. Em face de uma pretensão punitiva, quer no âmbito penal, quer no campo administrativo, o regime jurídico aplicável é o de direito sancionador. Já se viu que em ambas as hipóteses o particular está sujeito à pretensão sancionatória do Estado e, por isso, deve ser tutelado o quanto possível pelos mesmos direitos e garantias fundamentais e constitucionalmente previstos contra a pretensão punitiva, salvo aqueles que são absolutamente peculiares ao campo penal, como a comutação de pena privativa de liberdade, por exemplo. Volto a insistir que não me convence com a devida vênia o argumento de que a literalidade do artigo 5º e inciso 40 da Constituição, o qual menciona a expressão lei penal, seria possível extrair única interpretação no sentido de a garantia estar restrita ao direito criminal. A Constituição deve ser interpretada de forma sistemática, prestigiando-se os valores positivados em todo o texto. Se compreendermos que é vontade constitucional garantir os direitos daqueles que podem sofrer sanção estatal, surge evidente a ausência de lógica na diferenciação profunda entre garantias aplicáveis ao direito penal e aquelas pertinentes ao direito administrativo sancionador, salvo, é claro, aquelas que dizem respeito estritamente à liberdade de locomoção e à integridade física e moral do preso, porquanto essas, de fato, apenas podem ser aplicadas no campo criminal. A Carta da República autoriza a exegese segundo a qual as garantias consideradas no direito penal devem ser igual e extensivamente aplicáveis ao direito administrativo sancionador, em virtude da inexistência de distinção ontológica entre ilícitos de naturezas diversas. A distinção entre ilícito penal e ilícito administrativo é meramente formal, salvo casos extremos de desproporcionalidade, o que hoje é crime, amanhã pode ser ilícito administrativo e vice-versa a depender dos diplomas legislativos. No ponto, como preavocar o trabalho de Igor Pereira Pinheiro e Henrique da Rosas e a Zemé a respeito da retroação benéfica da nova legislação dos as culposos de improbidade administrativa. Dizem os autores, ontologicamente, improbidade administrativa está associada à ideia de corrupção ou à prática de atos ilícitos imbuídos de má fé e desonestidade intelectual patrimonial, motivo pelo qual, mesmo antes da lei 14.230, parte da doutrina já defendia a injustiça do enquadramento dado pelo artigo 10 da lei 8.429, ao permitir condenações cuposas ainda graves nos exatos termos do artigo 28 da Líndib ou da própria jurisprudência do STJ, que exigia a dirigência acima do normal por parte do agente público. Com as modificações operadas pela lei 14.230, na lei de improbidade administrativa, não há dúvidas que a forma cuposa foi abolida do sistema jurídico da improbidade administrativa, adotando-se a tese garantista de que a culpa e a desonestidade não caminham juntas. Não se pode desconsiderar as razões teóricas desse ponto de vista. E mais, considerando que os atos de improbidade administrativa previstos no artigo 10 da lei 8.429 correspondem a tipos penais que, via de regra, não admitem a forma cuposa, o retrocesso aí é somente persecutório, pois há no nosso sentido uma adequação e uniformização do sistema jurídico. Não fazia muito sentido alguém ser desonesto, corrupto, no campo penal somente por meio do dolo e no campo cível da improbidade administrativa poder ostentar aquela qualificação por meio da culpa ainda que grave. O tribunal julga se as alterações da lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas retroativamente. Vota o ministro Nunes Marques. penal inserido pela lei 14.133 de 2021 excluiu essa modalidade delitiva que constava do artigo 89 da lei de licitações num típico caso de abolicio crímenes conforme ampla doutrina sobre o assunto e que era enquadrável como ato de improbidade administrativa cuposo no artigo 10 inciso 8 da lei 8.429. Como justificar que o réu no processo penal será absolvido pela atipicidade superveniente mas a ação cível de improbidade decorrente daquele comportamento cuposo continuaria tramitando ainda que a coisa julgada desse tipo de sentença penal não possui eficácia absoluta dentro da lógica do princípio da independência das instâncias é razoável permitir a extensão dos efeitos ainda mais porque estamos a falar de culpa ontologicamente dissonante da ideia de corrupção e má fé assim nessa hipótese restrita dos atos de improbidade administrativa cuposos há de prevalecer a dignidade humana artigo 1º inciso 3 da constituição e o direito humano a retroação benéfica previsto no artigo 9º da convenção americana de direitos humanos pacto de são josé da costa rica daqueles que são ou foram processados barra investigados por atos de improbidade administrativa na modalidade cuposa pois se representam indiferentes penais na área de corrupção não é justo que prevaleçam na área cível fecho aspas volto eu claro observa ainda que a aproximação principiológica entre o regime da improbidade administrativa e da infração penal foi consagrado expressamente pela lei 14.230 de 2021 ao prever que a ação de improbidade é repressiva de caráter sancionador não civil destinada a aplicação de sanções de caráter pessoal previstas naquela norma nos termos do seu artigo 17d diz o artigo 17d a ação por improbidade administrativa é repressiva de caráter sancionatório destinada a aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nessa lei e não constitui ação civil vedado seu ajuizamento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social por meio ambiente e outros interesses de fusos coletivos individuais homogêneos então há um vetor interpretativo na própria lei de improbidade que recomenda a aproximação hermenêutica dos temas relativos as ações de improbidade aos de direito penal dada essa similitude tem o que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica constitucionalmente assegurado para o direito penal é plenamente aplicável também a seara da improbidade administrativa tanto mais se a lei mais benéfica não veda a retroação expressamente tal entendimento pode ser extraído não apenas de mecanismos interpretativos mas diretamente da convenção americana sobre direitos humanos pacto de São José da Costa Rica que apregou a necessidade de retroação da lei mais benéfica ao delinquente conforme se deprende da leitura do seu artigo 9 ninguém pode ser condenado por ações ou omissões que no momento em que forem cometidas não sejam delituosas de acordo com o direito aplicável tampouco se pode impor pena mais grave ou aplicável no momento da perpetração do delito se depois da perpetração do delito a lei dispuser a imposição de pena mais leve o delinquente será por isso beneficiada a corte interamericana de direitos humanos em tribunal constitucional versus peru em 2001 definiu diretrizes de incidência dos princípios penais em processos ou procedimentos não criminais sobretudo os de caráter sancionatório que apresentam maior grau de proximidade com a esfera penal o respeito aos direitos humanos constitui um limite à atividade estatal que é válido para qualquer órgão ou funcionário que esteja em posição de poder por sua natureza oficial em relação a outras pessoas assim é ilegal qualquer forma de exercício do poder que viola os direitos reconhecidos pela convenção isso é ainda mais importante quando o estado exerce seu poder sancionador pois não só pressumpõe a atuação das autoridades com total observância à ordem jurídica mas também implica a concessão das garantias mínimas do devido processo legal a todas as pessoas sujeitas a sua jurisdição de acordo com os requisitos estabelecidos na convenção corte interamericana de direitos humanos caso dela do tribunal constitucional versus peru parágrafo 68 são jovens da costa rica 31 de janeiro de 2001 já em maldonado ordoniez versus guatemala em 2006 reafirmou aquela corte o entendimento de que o princípio do artigo 9 da convenção pode ser aplicado em matéria de sanção administrativa em virtude de esta ser expressão do poder punitivo estatal e possuir natureza similar à sanção penal visto que ambas implicam prejuízo privação e alteração de direitos vale anotar que os precedentes oriundos do sistema regional americano de proteção dos direitos humanos referem-se a contextos nos quais há desequilíbrio de poder na relação jurídica entre estado e particular ou imposição de sanções que denotam a aproximação do poder punitivo no âmbito penal e na esfera administrativa o que explica haver maior necessidade de proteção do indivíduo em face do estado ainda sob a perspectiva dos direitos humanos registre-se que a corte europeia no caso Astuk versus Alemanha em 1984 por meio de um conceito amplo de direito penal reconheceu o direito administrativo sancionador como subsistema penal de tal forma que nele comungariam princípios aplicáveis tanto ao sistema quanto ao subsistema como a irretroatividade da lei mais gravosa por exemplo havendo o sistema de combate à improbidade administrativa adotada expressamente os princípios do direito administrativo sancionador impõe-se a observância as garantias impostas pela constituição entre as quais a retroatividade da lei benéfica por ser a lei 14.230 de 2021 mais favorável acusada é de rigor a sua aplicação pois a retroatividade da norma penal mais benéfica esculpida no artigo 5º e 6º 40 da carta da república alcança aquelas que disciplinam o referido direito os tribunais brasileiros já tem incidido no sentido de que as novas disposições da lei 1429 de 92 com as alterações trazidas pela lei 14.230 de 2021 devem ser aplicadas de forma retroativa eu menciono várias jurisprudências de tribunais regionais e tribunais de justiça no meu voto que não declinarei a vossa excelência e passo a análise da prescrição o mesmo raciocínio acima sobre a aplicabilidade retroativa da lei mais benéfica como decorrência dos princípios do direito sancionador se aplica a alteração do termo inicial do prazo de prescrição criado pela lei 14.230 de 2021 exceto quanto as ações de ressarcimento por atos de improbidade dolosos previstas previstos na lei 8.429 que são imprescritíveis conforme fixado pelo tribunal no tema 897 da repercussão geral o fato é que o legislador criou novo termo inicial para a contagem da prescrição que não constava da lei 8.429 na sua redação original e que pode eventualmente ser mais favorável ao acusado com efeito o termo inicial do prazo prescricional que antes podia ser o término do exercício do mandato ou cargo em comissão barra função de confiança ou a data da apresentação da prestação de contas agora foi unificado e fixado na data da ocorrência do fato ou em caso de infração permanente no dia em que cessar a permanência essa é uma norma que pode em alguns casos concretos ser mais benéfica para o réu e por sua configuração pode ser aplicada a fatos anteriores sem que haja necessidade de nenhuma contagem fictícia de prazos em outras palavras a partir da ocorrência de um ato ímprovo o Ministério Público já podia agir de modo que a demora no ajuizamento da ação é mesmo imputável ao titular da ação não há surpresa legislativa nem para acusação nem para defesa na ampliação desse prazo em troca da substituição do termo inicial da contagem mais favorável ao réu é uma opção política que altera os termos da equação mas mantém as variáveis por isso parece-me com todas as venhas ao que pensam de modo diverso que a aplicação retroativa ou caso se prefira assim denominar imediata aos processos pendentes dessa forma quando mais favorável ao réu é de rigor pelas mesmas razões que já expus acima sobre as garantias que devem reger o direito administrativo sancionador mesmo a chamada prescrição intercorrente deve também retroagir a míngua de disposição em contrário da lei 14.230 de 2021 e pelas razões sistêmicas já referidas o legislador criou um arranjo prescricional inédito para as ações de improbidade de fato a lei 14.230 instituiu ex novo hipóteses de suspensão interrupção e retomada do prazo prescricional durante a fase de inquérito que não constavam da legislação original igualmente durante a tramitação da ação de improbidade agora podem suceder hipóteses inteiramente novas de interrupção da prescrição e que é mais relevante de prescrição intercorrente muito semelhante à prescrição penal a prescrição intercorrente em si mesma é benéfica para o réu porque não existia tal forma de extinção da pretensão punitiva e porque ela sanciona a inécia do poder público autor da ação e judiciário durante a tramitação do processo judicial quanto a isso não há dúvida o prazo prescricional intercorrente é metade do prazo geral e conforme o artigo 23 parágrafos 4º e 5º da lei 8.429 na redação dada pela lei 14.230 a lei 14.230 não havia prescrição intercorrente no âmbito das ações de improbidade esta seguiu o padrão geral das ações civis segundo o qual a interrupção da prescrição ocorre quando a ação é proposta ficando suspensa durante toda a tramitação processual por mais demorada que seja estabelecendo-se o fluxo do prazo prescricional apenas quando do trânsito em julgado da sentença proferida no processo o processo civil em geral segue esse padrão a tramitação do processo de conhecimento estanca o fluxo do prazo prescricional do ajuizamento da ação até a formação da coisa julgada mas sabemos que nas ações cíveis em geral há compensações econômicas para o vencedor em razão dessa demora notadamente os chamados juros de mora a correção monetária que correm desde o ajuizamento da ação ou quando menos da citação e a retroação da condenação civil à data do fato além da condenação do vencido no pagamento de custos honorários advocatícios tudo isso vem em forma de reparação indireta para o vencedor da demanda pela demora na definição do veredito final do estado juiz as ações de improbidade por seu turno se demorarem muito e elas costumeiramente se arrastam por muitos anos não oferecem nenhuma compensação ao réu tardiamente absolvido acresce que o status dignitatis do acusado é fortemente atingido pela mera tramitação do feito especialmente depois de uma condenação colegiada não transitada em julgado de tal maneira que a demora do julgamento não é neutra ela onera particularmente o réu e em nada afeta o autor da ação por tal motivo a criação de um sistema de prescrição intraprocessual é uma medida absolutamente justa pois melhor reparte o ônus da demora na tramitação do processo e oferece ao acusado quanto menos a garantia de uma resposta em tempo razoável veja-se a propósito o caso concreto que deu em sejo a esse julgamento a ré recorrente responde a ação de improbidade por um alegado ato culposo desde 2006 ou seja está 16 anos respondendo a esta ação sem jamais ter sofrido nenhuma condenação se ao final ela vier a ser absolvida como ficam esses 16 anos de angústia por responder a uma ação de improbidade não há como reparar isso economicamente nos autos da própria ação de improbidade e mesmo fora dela é difícil porque sempre se pode dizer que faz parte do ônus de assumir o risco de responder ações de improbidade tudo bem isso é verdade mas que pelo menos haja um tempo para que a resposta estatal sobre a culpabilidade seja oferecida para que se tenha uma ideia do absurdo de um processo por improbidade culposa durar 16 anos e permanecer tramitando mesmo sem qualquer condenação basta pensar que em 16 anos prescreve a pretensão punitiva do estado pela pena em abstrato em relação a crime que tem a pena privativa de liberdade máxima de 12 anos código penal artigo 109 inciso 2 então o indivíduo que estivesse respondendo apenas sem fazer nenhuma comparação a prescrição de crimes cuja pena de liberdade é é tem a máxima de 12 anos é então o indivíduo que hoje estivesse respondendo a uma ação penal há 16 anos sem nenhuma condenação por um crime com pena máxima abstrata fixada em 12 anos veria a ação ser extinta por prescrição da pretensão punitiva para que se tenha uma ideia tem pena máxima de 12 anos exemplificativamente lesão corporal seguida de morte abandono de incapaz seguido de morte o peculato doloso e a corrupção passiva ou seja em pauta o tribunal julga se as alterações na lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas retroativamente a pretensão punitiva do estado já estaria prescrita vota o ministro Nunes Marques a pretensão de aplicar sanções por improbidade não estaria há um manifesto paradoxo nessa situação como penas mais graves podem prescrever e as menos graves não antes do advento da lei 14.230 de 2021 não importava a demora da ação de improbidade ela não prescrevia nunca enquanto houvesse um processo se arrastando nos tribunais é fácil ver o absurdo da solução e a falta completa de coerência entre o sistema de prescrição penal e o da ação de improbidade foi por essa razão que o legislador resolveu modificar a sistemática da prescrição das ações de improbidade equiparando praticamente essa ação as ações penais e criando verdadeiras perempições no processo judicial para sua apuração o arranjo criado pela lei 14.230 de 2021 apresenta semelhanças evidentes com a prescrição da pretensão punitiva do direito penal ver por exemplo artigo 117 do CP o que mais uma vez confirma a intenção do legislador de equiparar as garantias do réu da ação de improbidade aquelas dirigidas ao réu da ação penal ora sendo assim a retroação da nova sistemática se impõe pois no direito penal é pacífico que normas sobre prescrição sejam mais favoráveis ao réu devem se aplicar aos fatos anteriores a sua edição quando falo de aplicação retroativa da lei aqui em matéria de prescrição quero me referir ao fato de que se pode considerar os intertícios de ociosidade processual que se configuram antes mesmo da entrada em vigor da lei 14.230 de 2021 que se deu em 26 de outubro de 2021 conforme determina o artigo 5º da lei 14.230 assim por exemplo tomando o caso em análise observa-se que a ré não se beneficiaria do novo termo inicial da prescrição geral considerando-se o novo prazo prescricional de 8 anos é que as irregularidades apontadas pelo autor da ação de ressarcimento teriam ocorrido em 1998 e 1999 enquanto a ação foi ajuizada em 2006 quer dizer não se passaram oito anos antes do ajuizamento da ação desde o último ato alegadamente ímprobo para que a prescrição tenha se consumado segundo a sistemática instituída pela nova lei entretanto a prescrição intercorrente beneficia a ré é que a ação de improbidade foi ajuizada em 2006 e não houve nenhuma condenação da demandada quer em primeiro grau quer em segundo grau dentro do prazo de quatro anos conforme exige a lei 14.230 na nova redação que deu ao parágrafo 5 do artigo 23 repito no caso em análise a recorrente está a 16 anos respondendo um processo de improbidade sem que tenha havido ainda nenhuma condenação logo a aplicação retroativa da lei 14.230 de 2021 implica a contagem de prazos transcorridos antes da sua edição para a configuração da prescrição segundo seus termos essa aplicação é viável porque o caso é de uma novácio legis emélios que por razões humanitárias deve ser estendida a todos os cidadãos que respondam ações de improbidade independentemente da data em que tenham praticado atos tidos pelo ministério público como de improbidade administrativa ressalvo apenas os casos de processos cujas sentenças condenatórias têm um trânsito julgado em tais casos a aplicação retroativa da lei 14.230 de 2021 mostra-se inviável data máxima venha aos que pensam de forma contrária à vista do disposto no artigo 5º inciso 36 da constituição da república quero por fim enfatizar que o tribunal tem precedente em repercussão geral tema 897 considerando imprescritíveis as ações de ressarcimento por atos de improbidade dolosos previsto na lei 8.429 de 92 ora se tais ações são imprescritíveis por força do artigo 37 parágrafo 5º da constituição federal está claro que as alterações no sistema de prescrição em nada afetam a situação dessas ações de ressarcimento elas continuam imprescritíveis independentemente de qualquer discussão sobre a retroatividade ou não da nova lei as possíveis prescrições de ações de improbidade que podem decorrer da nova lei ficarão restritas às sanções de suspensão de direitos políticos perda da função pública e proibição de contratar com o poder público ou dele receber incentivos as ações de ressarcimento em casos de improbidade dolosas permanecem imprescritíveis não há motivo portanto para temer que o patrimônio público seja dilapidado impunemente com a aplicação das novas regras prescricionais a imprescritibilidade das ações de ressarcimento assegura em todo caso a integral reparação do erário a qualquer tempo o que a nova lei traz é o adequado equilíbrio entre o poder de punir do estado e as garantias mínimas do réu que simplesmente responde a uma ação de improbidade ou que foi condenado sem trânsito em julgado em particular no caso da prescrição intercorrente a lei vem a desonerar minimamente do peso pelo tempo de tramitação do feito aquele que simplesmente responde a ação de improbidade ou é condenado por decisão não transitada em julgada notadamente quando essas decisões geram inelegibilidades o ônus do tempo da tramitação do processo é em si mesmo um sobrepeso que o réu da ação de improbidade no sistema original da lei 8.429 de 92 carregava sozinho e sem nenhuma compensação afinal o acusador e o poder judiciário não tinham nenhum prazo próprio nessa matéria o que indiretamente acabava quando menos por não tornar operacionalmente defensável a garantia da duração razoável do processo com a adoção da prescrição intercorrente corrige-se essa injustiça porque ao realterar na pior das hipóteses um mecanismo objetivo que ele assegura o julgamento em tempo razoável que aliás é uma garantia constitucional expressa parece-me portanto que estamos diante de uma opção legislativa perfeitamente legítima que aperfeiçoa o sistema processual e que deve apanhar os processos pendentes na data de entrada em vigor da lei 14.230 por estarmos tratando de uma autêntica releitura do tempo de espera do veredito final na ação de improbidade feita pelo legislador à luz das garantias constitucional tal releitura não pode se restringir aos réus novatos isto é aqueles que apenas se tornaram tais depois da reforma legislativa mas antes e até por maioria de razão deve alcançar justamente os veteranos aqueles que há anos às vezes décadas aguardam por uma resposta jurisdicional em pauta ação no recurso extraordinário 843 989 recorrente Rosemary Teresinha Córdoba quem vota é o ministro Nunes Marques serão atingidas apenas as ações pendentes em 26 de 10 de 2021 que é a data de entrada em vigor nas quais a houver acusação da prática de improbidade culposa sem trânsito julgado da sentença coordenatória b tiver transcorrido oito anos ou mais entre a conduta ímprova dolosa e instauração de inquérito civil ou ajuizamento da ação c tiver transcorrido quatro anos depois de ajuizar a ação sem a publicação de nenhum pronunciamento judicial condenatório ou confirmatório de condenação estão fora do alcance da retroação sentenças condenatórias transitadas em julgado antes do advento da lei 14.230 de 2021 a pretensão de reassarcimento do erário do dano ao erário em razão de conduta dolosa descrita na lei 8.429 de 92 ações em tramitação em 26 de 10 de 2021 que não se enquadrem nas hipóteses A, B e C referidas acima então senhor presidente minha parte dispositiva assim ficou diante do exposto conheço do recurso extraordinário com agravo e provejo para subsequentemente dar provimento ao correspondente recurso extraordinário a fim de que o acordo recorrido seja reformado extinguindo-se a ação formalizada contra a recorrente por atipicidade da conduta com pós e pela prescrição intercorrente da pretensão é como voto muito obrigado ministro Luiz Marques com voto a vossa excelência ministro Edson Fachin muito obrigado senhor presidente saúdo vossa excelência as eminentes ministras Carmen Lúcia Rosa Weber os eminentes pares o ministro o ministro Edson Fachin senta-se à esquerda na mesa em formato da letra U invertida ao lado do ministro Luiz Marques o ministro Fachin tem pele clara cabelos grisalhos assim como o bigode usa óculos de armação metálica quadrada veste a toga preta por cima do terno preto camisa branca gravata vermelha uma missa um pouco alongada sobre essa matéria que é de fato bastante relevante mas eu vou procurar sumar a posição que trago e já adiantando pedindo todas as venas das compreensões e diversos que eu me posto substancialmente na linha indicada por sua excelência eminente ministro relator ministro Alexandre Moraes nada obstante há um ponto específico que quero aqui apresentar letreiro abaixo o tribunal julga se as alterações na lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas retroativamente creio que para começar seja que saia oportuno registrar que os votos até agora até agora proferidos todos os votos dão provimento ao recurso extraordinário portanto aqui também subscreva esta percepção os fundamentos podem ser exatamente os mesmos mas eu entendo que o tema 897 resolve esta questão específica porque efetivamente a ação proposta pelo INSS contra a advogada aqui em questão foi em 2006 e portanto a incidência do enunciado do tema não me parece deixar dúvida alguma quanto ao provimento do recurso extraordinário na linha do que acolhe sua excelência o relator ministro Alexandre Moraes nosso novo presidente do tribunal superior eleitoral para nosso gal de honra e no que foi acompanhado pelos eminentes ministros André Mendonça e agora pelo voto de sua excelência eminente ministro Nunes Marques nada obstante percebo que a tese que o eminente ministro Alexandre Moraes no voto proferido na sessão do dia 4 deste mês de agosto ocorrente desdobrou em 4 pontos que todos já conhecemos e seguiu-se o voto de sua excelência ministro André Mendonça que fixou pelo que eu deprendi e com esclarecimento que sua excelência trouxe a colação no dia de hoje uma tese um pouco mais ampla e agora do que deprendi do voto do eminente ministro Nunes Marques há uma tese quanto objeto especificamente ainda mais ampla no sentido da irretroatividade nesse ponto gostaria de relembrar embora que só fosse necessário que nós estamos a julgar a enunciação que foi levada a reprodução geral no tema 1199 e o tema é específico sobre definição da retroatividade ou irretroatividade desta lei 14.230 portanto como mencionei eu me posto na direção do voto de sua excelência o eminente ministro relator nada obstante num ponto especificamente aqui ao diversamente dos dois últimos votos que me antecederam eu fico aquém do próprio voto que o iminente ministro relator trouxe a colação propondo uma fixação digamos mais sucinta mais enxuta da formulação tendo em vista que em meu modo de ver o cerne da controvérsia desta magnitude que merece todo este debate que estamos aqui a travar e os votos cujos fundamentos estão sendo explicitados é assentar se é ou não retroativa essa alteração legislativa que se trouxe à colação à luz de um conjunto de fundamentos a compreensão que trago no voto que vou juntar senhor presidente vai na direção de que não se aplica a incidência retroativa da lei mais benéfica prevista no artigo quinto inciso 40 da construção da república as disposições da lei 14 230 para ser bastante nítido e explícito em relação a esse limite vale dizer peço nesse ponto nada obstante ir ao encontro de boa medida da tese sua excelência eminente ministro relator peço venha a sua excelência e aos votos que distam ainda mais do voto sua excelência o relator para pontuar este único elemento eis que no voto apresentado pelo ministro Alexandre Moraes no que diz respeito à improbidade culposa sua excelência interpreta a irretroatividade como a preservação das condenações por improbidade administrativa culposa transitadas em julgado explicito para além disso com todas as venhas para as compreensões em sentido oposto que em um regime democrático a lei de natureza não estritamente penal e é o caso não pode retroagir ante o risco de se violar o ato jurídico perfeito o direito adquirido e a coisa julgada que são cânones da segurança jurídica aliás colho a citação que está no tratado de direito privado de pontes de miranda afirmação precisamente segundo a qual são palavras do eminente jurista um dos maiores juristas brasileiros do século 20 que nas democracias com o princípio da irretroatividade da lei a interpretação autêntica ou é nova lei ou não tem outro prestígio que o seu valor intrínseco se o tem é interpretação como qualquer outra sem qualquer peso a mais que lhe possa vir da procedência o corpo legislativo somente pode hoje fazer lei para o futuro não para trás ainda a pretexto de interpretar lei feita fecho aspas portanto reconhecida a natureza civil das ações de improbidade administrativa aplica-se a esse sistema o postulado de que a lei do tempo do ato e do fato rege a relação jurídica respectiva conhecido no brocardo tempos rege acto ou seja a lei vigente a época dos fatos regulamenta sua entrada no mundo jurídico e seus efeitos desse mesmo mundo jurídico portanto ao meu ver reconhecer a irretroatividade da nova lei de improbidade administrativa significa reconhecer que ela não se aplica às condutas culposas praticadas antes de sua vigência não havendo importância existência de investigação processo sentença ou trânsito julgado é o que eu entendo ter assentado sua excelência o eminente ministro célcio de melo ao tratar da temática da intertemporalidade da lei numa decisão democrática monocrática que foi lançada no agravo de instrumento 25115 336 julgado em 25 de outubro de 99 disse sua excelência nosso sempre decano no sistema constitucional brasileiro a eficácia retroativa das leis é sempre excepcional jamais se presume deve necessariamente emanar de disposição legal expressa a lei nova não pode reger os efeitos futuros gerados por contratos a ela anteriormente celebrados sob pena de afetar a própria causa ato ou fato ocorrido no passado que lhes deu origem essa projeção retroativa da lei nova mesmo tratando-se de retroatividade mínima incide na vedação constitucional que protege a incolumidade do ato jurídico perfeito e a cláusula de salvaguarda do ato jurídico perfeito aplica-se a qualquer lei editada pelo poder público ainda que se trate de lei de ordem pública fecho aspas da citação é nessa linha que o professor de muitos de nós que sabe todos nós professor Tércio Sampaio Ferraz assentou na sua obra introdução ao seu direito que a doutrina da irretroatividade serve ao valor da segurança jurídica o que sucedeu já sucedeu e não deve a todo momento ser juridicamente questionado sob pena de se instaurar em intermináveis conflitos essa doutrina portanto cumpre a função de possibilitar a solução de conflitos com o mínimo de perturbação social fecho aspas dessa citação trazendo também a colação quanto a incidência da norma jurídica e vigência o que assentou na sua teoria do fato jurídico eminente professor Marcos Bernardes de Mello para quem a norma jurídica somente pode incidir após entrar em vigência não é possível pretender se incidente norma jurídica antes de vigente mesmo que já existe porque a incidência é um postérios em relação a vigência é possível haver diz esse ilustre pontiano professor Alagoano é possível haver nos sistemas de direito escrito especialmente norma jurídica que tenha sido ditada por quem tem o poder de revelar o direito mas para entrar em vigor em certo dia depois de sua publicação portanto por isso seu presidente nessa breve síntese do voto mais alongado que vou juntar ao feito reconhecida a natureza civil da improbidade administrativa não deprendo forma de aplicar irretroatividade das suas alterações de forma parcial entendo que a irretroatividade deve ser total e reiterando que quanto ao caso concreto pela incidência do enunciado 897 creio que não resta dúvida pela conclusão ou na conclusão que diz respeito ao provimento do recurso ordinário portanto é nesse sentido que voto e como se depreende a minha dissonância pontual é quanto a um trecho do item 3 da tese proposta por sua excelência iminente ministro Alexandre Moraes mas como disse vou ao encontro de sua excelência em medida substancial do voto que proferiu é como o voto senhor presidente ministro Alexandre Moraes pede a palavra dois minutinhos senhor presidente obrigado pelo que eu entendi ministro Joaquim a diferença seria na questão que eu trato como ultratividade eu não trato como retroatividade da lei porque os atos jurídicos seriam principalmente para a possibilidade de aproveitamento da prova produzida inclusive na esfera penal da prova emprestada no caso de improbidade mas eu vou pegar o exemplo concreto para entender exatamente a divergência de vossa excelência com o meu posicionamento se alguém está sendo processado estava sendo processado um dia antes da lei entrar em vigor por ato de improbidade culposo hoje o juiz poderia condená-lo por ato de improbidade culposo apesar da revogação da lei o que eu estou propondo é precisamente essa dissonância essa dissonância porque vossa excelência na sua tese se me permite o aparte diz que aplicam seus princípios da não ultratividade tempos rege acto aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior porém porém sem condenação transitar julgado portanto o que vossa silência sustenta é que nos feitos em curso a nova lei ainda que com o nome de ultratividade tenha incidência nesses feitos é isso que eu estou a divertir em pauta o tribunal julga se as alterações na lei de improbidade administrativa podem ser aplicadas retroativamente ele não tem mais a lei que prevê o fato é atípico por isso que eu falo não ultratividade mas então é essa divergência agora ministro se você me permitir contribuir para essa temática o que me pareceu no momento em que o ministro distinguiu o processo é que chegou a ser conclusão que não é uma ação penal é uma ação civil as condições da ação elas têm de perdurar até o final da sentença quantas vezes se julga o estilo do processo por superveniência da falta do interesse de agir o que eu entendi do voto do ministro Alexandre é que tendo sido conjurado o elemento culpa da causa de pedir da ação de improbidade surgiu supervenientemente uma impossibilidade jurídica do pedido não se pode mais condenar por culpa porque não há mais improbidade por culpa a vossa excelência você entende se a data da propositora da ação a culpa era era passível de figurar como causa pretende a lei não retroage e essa ação pendente pode gerar uma sentença coordenatória por culpa sem dúvida porque eu me coloco contra esse tipo de amnistia aos atos de improbidade essa é a diferença essa é a diferença essa é a diferença eu não pensei que a vossa excelência fosse me dar a palavra para votar não, eu ia chamar um intervalo mas a vossa excelência coisa boa não, estou com fome está com fome então, se todos estão de acordo com esse com esse ponto comum eu suspendo a sessão pelo tempo pelo tempo regimental depois voltaremos para a votação para a votação